0 na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar ensinando um tutorial muito simples, porém extremamente útil para vocês estarem conseguindo enviar vídeos para a Gameloft. Exatamente, por que enviar vídeos para a Gameloft? A página do Modern Combat 5, ela faz semanalmente um compiladão aí de jogadas e tudo mais referente ao Modern Combat 5, então se você fez uma sequência de kills bacana, você consegue estar indo lá, mandando para eles e se você for selecionado, você vai para a página, aparece na página oficial do Modern Combat, que tem 300 mil curtidas, gente, do mundo inteiro, e você também ganha um prêmio de 500 águias, isso mesmo, você ganha um prêmio se você for selecionado. Então eu vou estar ensinando, primeiro, você tem que baixar o eTransfer, esse aplicativo aqui, que tem tanto para iOS, quanto para Android e tem para PC, só que o do PC eu vou estar fazendo um tutorial à parte. Então, mas na descrição eu deixarei os três links, Android, iOS e PC. Ele é muito simples, ele é muito leve, galera, ele pesa aqui, ó, meu, aqui não fala, mas ele deve estar pesando uns 10 megas, porque ele baixou, que eu nem vi que baixou. E o que você vai estar fazendo? Você vai abrir ele aqui, o eTransfer, tal, e ele já vem para a sua galeria aqui, ó, ele vem na telinha de Velcom, aqui, você desce para baixo, ele já puxa as fotos da sua galeria. E aí o que acontece? Primeiro passo, você tem que ter um vídeo, uma sequência de kills não editada, entendeu? E você vai nomear o arquivo com o seu nick, exatamente, é o que eles pedem na página. Então, você vem aqui e faz um vídeo com o seu nome, você pode ver que está aqui, ordep0, beleza. Vou lá no aplicativo e seleciono o vídeo, selecionei o vídeo, vem aqui, ó, 142 megas, é uma sequência de, deixa eu colocar aqui para rolar, para vocês verem, é uma sequência de kills de bosque, foram 9 kills sequenciais. Ah, deixa eu adiantar, aí. Então, eu renomeei o arquivo com o meu nome, o meu nick, né, perdão. Então, selecionei aqui, 142 megas, vim em Next, vim em Next aqui, eu vou estar colocando o e-mail do Modern Combat, vou estar deixando na descrição, tá? Mas é Modern Combat Community, arroba gmail.com, vou estar deixando na descrição e você só copia e cola. Então, to Modern Combat Community from seu e-mail, aqui no meu já está puxando, e na mensagem aqui, muito importante você fazer isso, você vai colocar o seu ID, entendeu? Você vai colocar o seu ID, para quê? Para eles, se você for selecionado, para você poder, para eles poderem estar fazendo o contato com você, para você receber as quentas águias. Então, coloca aqui o seu ID, no caso eu não lembro, o meu ID de cabeça, mas beleza, vou deixar aqui. E eu clico em Transfer, ele vai começar a transferir, depois que ele transferir tudo, bem bonitinho aqui, eu posso deixar minimizado, não tem problema. Ó, aqui da hora o efeito. Depois que ele transferir tudo, ele vai mandar um e-mail para você, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele vai mandar um e-mail para você, aqui ó, obrigado por usar e tal, e beleza, aqui tá, sucessagem, já mandei o arquivo. Agora é só acompanhar a página do Modern Combat, que eu também vou deixar na descrição, e acompanhar, ver se na semana ali eu fui selecionado. O interessante é que você vai ter bastante notoriedade, porque é uma página que todo mundo curte, né, pessoas de outros países e tal, e você vai ter a oportunidade de aparecer aí na página oficial do Modern Combat, da Gameloft. Então é isso que eu queria trazer, o próximo vídeo eu vou fazer como o tutorial, como enviar também para o PC, pelo PC, né. Mas é isso galera, eu espero que tenha contribuído aí com vocês, eu espero que vocês apareçam aí nos kills semanais do Modern Combat. No mais tamo junto, eu conto com o like de vocês, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e ativa o sininho. Meu, tem muita gente que reclama, fala, oi Depp, eu não recebo seus vídeos. Se você não ativar o sininho, você não vai receber, você precisa ativar o bendito sininho. Ativa o sininho que é sucessagem, tamo junto sempre. Valeu, falou, fui, peu!